Olá para todos, meu nome é Alex Del Duque, bem-vindos a minha primeira vídeo-aula de como se fazer efeito especial em vídeo, efeito especial de cinema. Bom, recentemente eu postei aqui no YouTube, no canal da Discoop Produções, um curta-metragem com o nome de Alcaí da Escuridão. E tem muitas pessoas que assistiram ao vídeo, assistiram ao curta-metragem, me perguntando como foi feito o efeito especial do fantasma saindo do espelho. Então eu resolvi mostrar para vocês aqui, nessa primeira vídeo-aula, como foi feito o passo a passo, que programa que foi usado, qual recurso foi usado, se eu usei algum plugin, né, então eu vou mostrar passo a passo para vocês, de tudo como foi feito, ok? Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá então, vamos abrir o programa. Estou usando aqui o Adobe After Effects, a versão CC 2014. 2014, é um programa muito versátil, programa muito bom aí, para quem quer compor efeitos, né, para vídeo. Bom, vamos lá, nova composição. Aqui vocês podem estar trocando aí o nome da composição, ok? No caso aí, vocês podem estar colocando o nome do vídeo, né, aqui eu coloquei efeito especial. Vamos lá, abrir o arquivo, importar. Aqui eu vou pegar o arquivo primeiro, que é o do Chroma Key, né, que é onde vai ser composto o efeito. Lembrando, pessoal, que sem esse Chroma Key, você não consegue fazer esse efeito, tá? Você tem que ter esse Chroma Key aí, tem que ter esse pano verde aí, ok? Vamos lá, vamos procurar aí onde está a parte do vídeo, a parte do efeito. Ok, vamos lá. Ok. Sem o Chroma Key, pessoal, vocês não vão conseguir fazer esse efeito aí, tá? Então, depois eu vou estar explicando aí para vocês aí, né, como que é o uso, como que se usa aí esse Chroma Key aí, ok? Bom, pessoal, vamos usar agora o Pen Tool, né? Olha aí, estamos pontilhando certinho. Lembrando que essa versão aqui, pessoal, é a versão em português, tá? No caso, tem a versão em português e a versão em inglês. Ah, lembrando que vocês não podem estar voltando, tá? Vocês sempre têm que ir para frente, ok? Vamos fechar agora. Aí. Vocês podem reparar, pessoal, que ficou escuro aí do lado, né? No caso, nós vamos colocar a máscara agora. Vamos procurar aí o efeito Key Light. Aqui é o Contagotas. Ok, estamos aí. Olha lá, repare lá. Tá vendo aí, pessoal? Já ficou invisível, né? Agora vamos ao Screen Matte. O Screen Matte, ele vai mostrar para vocês onde está todo o erro aí, tá? O erro ou a sujeira, né? A gente costuma chamar de sujeira. Tá vendo aí que já sumiu, amenizou um pouco, né? Agora vamos ao... O outro efeito. Vamos lá. Olha aí, reparem aí, pessoal. Esse é o Black, né? Ele tira tudo a sujeira, né? Faz uma varredura. E depois nós temos que usar o White, que é o branco, né? Reparem que a máscara tem que ficar assim, pessoal, ó. Tá vendo? Agora vamos usar aí o final do Result, né? Aí, embaixo. Pronto. Tá aí. Tá limpinho, pessoal. Tá vendo? O vídeo ficou limpinho. Totalmente diferente aí do comecinho aí. Ok? Aqui vocês não precisam mexer mais nada. Agora vamos à segunda camada, que é o cenário. Que é onde vai ser inserido aí o nosso efeito. Ok? Vamos lá. Coloque na parte de baixo. Tá vendo aí, ó? O efeito já tá praticamente já pronto, né? Você vê que ele ficou todo invisível aí, né? Ok? Agora vamos arrastar o nosso personagem. Tá aí. Arrastamos bonitinho. Agora, pessoal, nós temos que acertar aí certinho. Tá vendo? E fica fácil, pessoal. Porque vocês conseguem ver aí todo o resultado aí, ó. Tá vendo? Fica bem transparente aí. Fica bem fácil aí pra vocês poderem tarem vendo. Ok? Vamos lá. Aí. Certinho. Vamos acertar certinho. O ponteiro tem que estar bonitinho, bem acertadinho, tá, pessoal? Ó. Aí. Se vocês puxar essa pontinha, uma pontinha. Se vocês não conseguir puxar essa pontinha, fica difícil. Então, tem que puxar bem o quadradinho. Tá vendo? Essa pontinha, ela serve pra fazer as curvas, né? Na máscara. Aí. Tá o resultado aí. Tá. Mais uma acertadinha. Prontinho. 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 Nosso resultado já tá praticamente pronto. Tá vendo lá? Tá praticamente pronto. A gente já viu o resultado aí, tá vendo? Vamos até o final. Ok. E vamos voltar pra frente de novo. Aí, pessoal. Reparem bem. Tá vendo? O efeito já tá praticamente pronto. Né? Aí. Todo o resultado aí pra você estar dando uma olhada, né? Já tirei aí os ponteiros. Ok. Vocês procurem fazer bem certinho, pessoal. Pra sair um efeito bem bacana mesmo, tá? Pra não sair nenhum erro na hora da edição. Pra você estar fazendo um bom trabalho aí. Ok. Bom. Agora vamos dar a transparência, né? Nós vamos aqui no transformar. A última aqui de baixo, pessoal. Tá vendo? Vamos dar a transparência agora. Tá aí, ó. Tá vendo lá? Ó. Tá em 70. 73. Tá vendo, pessoal? Reparem que já ficou a transparência lá, ó. Olha aí. Olha aí o nosso efeito aí. Tá vendo? Olha lá. Já dá pra ver o outro lado lá do espelho lá. Tá vendo? Já tá praticamente todo transparente. Tá vendo? Toda a transparência aí dá pra vocês notar que já tá totalmente transparente aí, ó. Olha lá. Então, o nosso fantasma já está pronto, né? Vou dar um pause aí. Ok. Isso. Agora, vamos ao efeito. Eu uso o efeito Twitch. É... Esse Blink aqui, né? Blinking. Eu uso ele primeiro. Depois, eu uso o Blue. Exato. Tá aí, ó. Os dois efeitos. Tá vendo, pessoal? Já deu lá, ó. O efeitoinho lá, né? Que é aquele efeito de brilho lá. Fica brilhando, né? Olha aí. Aí, já deu o efeito de brilho. Um efeito aí, bem legal aí. Vamos lá de novo. Vamos ver desde o começo. Ele tem que renderizar, tá, pessoal? Ele renderiza primeiro, pra depois o efeito aparecer aí por completo. Tá? Então, ali, ó. Olha lá. Ali já renderizou. Essa parte verde significa que ele já tá renderizado. Tá? Olha aí. Ó, essa parte aqui todinha tá certa aí. Tá vendo? Então... Ah, lembrando que vocês precisam apertar aqui em cima, quando vocês quiserem inserir qualquer efeito, tá? Então, agora nós vamos a esse plugin aqui, ó. Que é Magic Bullet Lux. Aí, no caso, é o Switch, né? Magic Bullet Switch. E nesse Switch vem... É... Esse efeito. Ok. Vamos editar lá. Vamos abrir ele. Essa aqui. Esse aqui é o Magic Bullet Lux. Ele vem com vários presets aí, pessoal. Tá vendo? Eu vou apertar... Eu já tenho já um... Já escolhido. Aí... Aqui vocês, se vocês abrir e fechar, vocês reparem aí que ele clareia e escurece. Ok. Aqui é um dos outros efeitos aí, né? Tô... Colocando aí em cima aí de cada um, pra vocês darem uma olhada. Mas o efeito já tá escolhido, é esse aqui. Ok. Vamos lá. Tá vendo lá? Já deu já uma diferencinha aí, né? Muito grande aí no nosso fantasma. Tá vendo? Já tem uma cor. Já tem um tom aí definido. Então, já... Já mudou bastante aí, pessoal. Tá vendo? Então, vocês viram que eu usei dois plugins, né? Dois tipos de plugins aí. Eu usei o Twitch, né? E usei o Magic Bullet. Tá? São dois plugins aí. Aí eu vou tá colocando aí na descrição do vídeo, pra vocês... Tá vendo direitinho aí o nome certinho, bonitinho. Né? De como... Como que é esses plugins aí. Ok. Lembrando, pessoal, que esse cenário... O fantasma é do filme, né? Mas esse cenário aí, eu tive que recompor ele de novo. Então, é o mesmo cenário, só que em outra posição, tá? Ele está em outra posição. Lá no começo do vídeo, lá no filme, foi usado em uma posição. Então, aqui eu estou usando outra posição, tá? Então, eu estou explicando pra vocês aí. Vamos lá. Acertar direitinho, os pontilhados, tudo certinho, os pontos. Tá vendo? Aí, ó. Aí vocês... Vê certinho, ó. Pra ver se tá... Legalzinho aí. Eu tenho que ser quadro a quadro aí, tudo perfeitinho, pessoal. Tá vendo? Aí vocês... Pra vocês tirar o pontilhado, é só vocês... É... Bater na tela duas vezes. Né? Do lado da tela duas vezes. Aí vocês tiram o pontilhado, pra vocês... Tá olhando o efeito, tá? Aí. Aqui eu tô dando um zoom. Pra mim ver todos os detalhes aí. Pra mim ver se tem alguma coisa fora do lugar. Né? Se tá tudo ok. Então... Tem que tá tudo perfeito mesmo. Tudo correndo certinho. Aí eu tô subindo um pouquinho mais o pontilhadinho. Bom... Parece que tá ok. Aí eu dou um... Um play ali de novo. Tá? Esse barramento aqui de cima onde eu estou... É o barramento de play, tá, pessoal? Tem o stop, tem play. Vocês podem tá indo pra frente, tá indo pra trás. Então, ali é... É o barramento de play. Ok? Esse programa é excelente. É o programa que os grandes estúdios aí usam, né? Pra grandes produções. É usado esse programa aqui. Adobe After Effects. Já tá aí na versão 2000 e... Até onde eu sei, eu acho que é 2016, 2015. Né? Mas eu prefiro usar esse, que esse aqui ele é mais leve. Bom, vamos lá agora. Vamos usar a composição agora do cenário. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu já tenho um preset também aqui escolhido. Que é o mesmo preset que eu usei pro fantasma. Tá? Então, aí eu dou uma... Então, aí eu dou uma olhada certinho. Aí eu vou levantar um pouquinho mais a parte do espelho, onde tá o espelho, pra dar uma iluminada. E dou um ok aí. E dou um ok aí. Prontinho, pessoal. Tá vendo? Repare aí que ficou... Ficou um tom assim, como se tivesse a luz apagada. A luz do quarto aí, um pouco mais apagada. É, aí. Dou um pãezinho agora. Lá no filme eu usei um outro tom de cor, tá? Mas aí é só uma amostra pra vocês aí, pra vocês estarem dando uma olhada, pra vocês estarem vendo certinho como funciona. Então, eu usei um outro tom de cor. Eu usei um tom um pouquinho mais escuro, pra dar um tom aí de quarto escuro mesmo. Ok? Mas foi pouca coisa também, viu, pessoal? Não tem muita diferença também, não. Aqui é só pra vocês estarem tendo uma ideia mesmo, uma base aí. Tá ok? Aí, tô acertando agora, os últimos acertos, né? Vamos lá. Vocês reparem, pessoal, que esse efeito, ele tem que ser muito bem feito, tá? Qualquer falha não vai ficar legal no vídeo, entendeu? Não vai ficar uma coisa legal. Então, vocês tem que ter... Tem que estar atento aí a todo detalhe. A todo detalhe mesmo. Ok? Tá vendo aí? Lembrando, pessoal, que esse efeito, ele pode ser feito também na parede, tá? Não precisa ser feito somente no espelho, não. Pode estar vendo? Você pode ver aí, ó. Eu tô mostrando pra vocês aí, vocês têm... Só que vocês têm que filmar a parede desse lado, e a câmera, ela tem que estar em cima de um tripé, tá? Não pode estar na mão, não. A câmera tem que estar em cima de um tripé, pra vocês poderem ter um ângulo certinho aí, tá? Então, esse efeito, ele pode ser feito em parede também. Se vocês quiserem fazer só a mão aparecendo, ou só a cabeça do fantasma, entendeu? Aí fica a critério de vocês aí. Bom, pessoal, agora eu vou estar mostrando pra vocês aí, como que funciona o efeito chroma key, né? No caso, vocês estão vendo aí na ilustração, dois focos de luz, né? Um de cada lado, né? Iluminando aí o objeto. Então, é o seguinte. No caso, aí tá mostrando dois focos de luz, né? Mas eu não usei dois focos de luz, tá? Eu usei somente um foco de luz, né? E deu um bom resultado, entendeu? Aí fica a critério de vocês. Tá ok? E vocês podem estar usando aí uma luz fria, né? Pra poder estar tendo um efeito bem legal. Porque se vocês usarem uma luz muito forte, não vai dar o efeito desejado. Ok? Então, tá aí o exemplo aí de como que é feito, tá? No caso, vocês colocam aí o pano verde na parede. Ou pode estar pendurando mesmo aí no varal, né? E em seguida vocês podem estar colocando o foco de luz e posicionando a câmera pra fazer a gravação. Ok? É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha primeira videoaula. Que vocês comentem. Que vocês dêem o seu like. Que vocês se inscrevam no canal. Certo? Porque a sua participação é muito importante. Ok? Até a próxima videoaula. Valeu!